Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai ver então a iluminação diurna dessa cena. O raciocínio vai ser igual da cozinha. A gente vai ter uma VeryLight como Dome com HDRI, a gente vai ter as VeryLights aqui nas janelas e na porta e a gente vai ter uma VeryLight de rebatimento aqui dentro. Sempre que vocês estiverem com a vista assim, olhando quase de frente, alguma coisa do tipo e a luz vem do lado oposto, às vezes, a gente tem que fazer os testes, às vezes nem vai ser necessário, mas geralmente é indicado vocês colocarem uma VeryLight de frente aqui para poder melhorar um pouquinho a iluminação aqui, nessas partes aqui, mas a gente vai fazer os testes aqui e vamos ver se vai ter realmente necessidade de fazer isso daí. Ok, então vamos iniciar com Create, Light, TheRay, VeryLight como Dome. Cria ela lá, botão direito para sair e vamos lá no Modify. Então, lembrando sempre que a Dome, o Multiplier é 1, o Color não mexe. Eu vou deixar ela invisível para não aparecer o background lá fora. O Subdibs lembra, então, geralmente 12. Na HDR é legal a gente aumentar um pouquinho, só para ter um pouco mais de qualidade na parte de sombra. e a resolução em 2048, no valor padrão que eu utilizo. Acho que no Max 2012, em 2013, acho que o máximo é 2048 mesmo. Aqui a gente pode aumentar mais, tá? No 14, acho que no 15 e 16 também. Mas não tem necessidade não, 2048 já resolve. Aí a gente vai buscar o HDRI, né? Então no Use Texture, clica no Nome. E aí a gente pega lá, VeryHDRI. A gente abre o editor de materiais, copia o HDRI para um slot, como um instance. E aí vamos trabalhar o nosso HDRI agora. Então, primeiro passo, vamos pegar o arquivo. Eu vou utilizar aquele mesmo, tá? Field Frey Lesson, underline B. Acho que ele está dando um resultado legal nas imagens, então vou continuar utilizando ele. Mas lembrem que vocês podem testar outros, né? Ver o que pode acrescentar com os HDRIs que vocês tiverem por aí. Mapping Type, Spherical. Daqui a pouco a gente mexe no Multiplier, no Horizontal aqui. Lembrar então do Inverse Gamma, para a gente ganhar um pouquinho de contraste na cena. 0,85. Vou esconder as bibliotecas agora, para a gente poder ver bem aqui a parte da iluminação. Uma coisa, a gente tem um VeryFour aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar ele e vou criar o nosso VeryToon, para eu poder visualizar, vírgula 15. Mas eu vou excluir os dois aqui do VeryToon, porque senão fica aquela mancha preta aqui. Pelo fato de ter o VeryToon nos pelos do VeryFour, acaba ficando tudo preto. Então, eu vou excluir só dessa parte aqui. Então, o Type Exclude e vou adicionar. Eu posso tanto clicar nos objetos aqui, quanto eu posso digitar H e ele me mostra os objetos que tem na cena. Então, eu pego lá o tapete e o VeryFour, pick, ok. E aí, eu estou sem eles na cena. Lembrando que aqui no Max 14, não fica aquela janelinha do Exit Isolate Selection. A gente pode tanto clicar com o botão direito e clicar em End Isolate, como a gente tem essa lâmpada aqui embaixo, Isolate Selection Toggle, que a gente pode clicar e ele desliga. Ok, não vou mexer em nada no material do nosso HDRI por enquanto. Vamos começar a fazer os testes de render. Vou só ver aqui a configuração como está. Vou diminuir um pouquinho para poder ir um pouquinho mais rápido. Por enquanto, eu vou deixar aquela Sky no Environment, para poder ver como ela vai se comportar junto. Vamos começar a analisar o nosso HDRI e como ele vai agir na nossa cena. Por enquanto, ele está bem fraco. Então, talvez não mude muita coisa. Mas a gente observa que aquele azulado da Sky, do piso aqui, já meio que saiu. Eu posso pegar a nossa Sky agora e diminuir um pouquinho a intensidade dela, para não dar esse estouro de branco aqui em cima. Então, sempre quando estiver acertando a iluminação, tomar muito cuidado para não ter esses estouros de luz. Vamos só resolver. Agora está melhor. Ok. Então, a gente vai começar a trabalhar o nosso HDRI. Vamos mexer no Multiplier antes de começar a rotacionar ele, para a gente poder ver. Vamos colocar dois, quatro. Vamos tentar com quatro. Lembrando que a gente vai ter mais luzes na cena, tudo. Então, tomar um certo cuidado para não forçar demais. Nessa cena, eu não quero sol entrando demais aqui na parte interna. Vamos começar a rotacionar ele agora, então, para poder visualizar. Lembrando que eu vou sempre de 30 em 30. Tentando deixar só uma impressão de sol, mas sem o sol entrando. Entrando muito aqui, né? Eu digo. Esse valor de 30 está legal. Vamos guardar ele na cabeça. Vamos continuar aqui para ver se tem algum que fica mais interessante na cena. 60 está quase a mesma coisa. Ele só entrou um pouquinho mais. 90. Eu vou até o 120 para a gente poder... Depois do 120, acho que vai começar a ficar bem esbranquiçado, porque o sol vai sumindo. Ele já está virando e trazendo para cá o sol. A nossa entrada de sol que estava aqui já começou a vir para cá. O que também é legal que dá uma boa mostrada aqui no nosso sofá, né? Vamos pôr 120. Provavelmente eu fique com 30 ou 60. Observa agora que no 120 o sol já está bem aqui na pontinha e já deu uma boa esbranquiçada no resto da cena. Eu quero um pouquinho desse amarelo na cena, mas sem exagerar demais. Então, deixa eu só fazer um teste de novo no 60. Depois a gente vai ter as outras luzes. Vamos tirar um pouco desse amarelo também da cena. Eu acho que no 60 está bom. A luz está para cá, né? A gente consegue observar a entrada da luz aqui. Vai ter essa sombra, essa entrada. Vou manter isso daqui então, por enquanto. Aqui a luz está boa, não está estourando. Aqui também já melhorou. Então, ok, vamos trabalhar com o HDRI dessa maneira. Vamos trabalhar agora as Burry Lights. A gente tem essa janela e tem essa porta. E aí a gente vai visualizar aqui. Vamos acertar a primeira da janela e depois da porta qual seria a melhor opção. Fazer uma para esse vidro e uma para esse vidro ou uma geral, tá? Porque a entrada de luz mais forte vai estar aqui porque a porta está aberta. Se a porta estivesse fechada, a gente poderia fazer uma para cada vidro. Como aqui a porta está aberta e a entrada de luz é mais forte, talvez a gente possa fazer direto por aqui mesmo. Então, vamos lá. Vamos pegar agora aqui, vamos colocar como Plane. E a gente vai fazer aqui pela vista Front. Onde a gente tem essa nossa janela aqui. Vamos colocar ela próximo aqui da parede. Vamos trabalhar o Multiplier dela. Vamos deixar como 1 primeiro para a gente ir visualizando como é que fica. Vou deixar ela como invisível para não ficar aquele estoura, né? E provavelmente a gente trabalhe um pouquinho de cor nela. Mas eu vou deixar ela como branco primeiro para a gente poder ver aqui como é que está a entrada de luz dela. Depois a gente vai ter um material na cortina, né? Que vai deixar a luz passar por ela. Então, já vai trazer um pouco mais dessa luz para dentro também. Vou deixar a região aqui para a gente trabalhar só essa parte. Ok. Vou aumentar aqui 3, sem trabalhar nenhuma temperatura ainda. Só o Multiplier para ver como é que começa a entrar. Agora já começou a aparecer a influência dessa luz aqui. Eu acho que talvez dê para aumentar ainda mais. Vamos aumentar um pouquinho mais a região aqui para ver a influência toda dela até o fim aqui, né? Vou experimentar com 5. Agora a gente já vai começar a tirar um pouquinho daquele amarelo e clarear um pouco mais a cena, tá? Aqui esse estouro provavelmente pode ser da configuração do render mesmo, né? Que está ruim, então acaba deixando vazar um pouco da luz. E eu vou... Vamos ver uma temperatura. Vamos ver... 4.000... Um leve amarelinho para ele não desbranquiçar muito o lance do sol, né? Vou tentar com isso. A gente continuar ainda tendo um pouco do amarelo na cena. Depois a gente equilibra pela outra cor, né? Para aparecer a influência do sol aqui, como ele está vindo por aqui. Vou diminuir só um pouquinho de 4, talvez. Só para não amarelar tanto. Tá bem. Vou deixar assim por enquanto. Depois eu vejo se esse amarelo vai atrapalhar na cena ou não. Depois a gente tem... Nessa parte aqui, né? Então a gente pode criar a luz, por exemplo. Eu vou fazer ela separada. Para vocês verem como fica e depois a gente fazer ela, né? Tipo para um vidro aqui. Só acertar o tamanho dela. Eu vou manter a mesma configuração da outra. Então, por exemplo, isso daqui, né? Pegando um vidro todo. Vou copiar ela para cá como instance. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. A gente vai fazer um teste colocando ela inteira, que aí vai trazer mais luz, né? Porque a parte do meio aqui a gente está sem essa luz. Aí a gente vê qual opção fica melhor. Então, por exemplo, se a gente apagar essa daqui. Vou posicionar ela mais ou menos no meio. Vou aumentar o tamanho dela para pegar tudo. E vamos ver como que fica. A gente vai ter mais entrada de luz, no caso, né? Aí a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por ela estar sem nenhum vidro, nada, ela entra muito forte na cena. Então, a gente tem que... Provavelmente assim fique melhor, porque a gente entra com um pouco mais de luz, né? Mas tem que tomar um certo cuidado com esse estouro exagerado aqui. Vamos fazer alguns testes. Agora já ficou mais suave um pouquinho. Vou acertar só essa parte aqui agora. Então, vou fazer uma região só aqui para ver qual é o máximo de luz, né? O máximo de intensidade que a gente pode colocar para não estourar demais ali. 2 ainda está aceitável. Provavelmente no 3 já comece a estourar. Já. Só para ter certeza, vamos colocar 2,5 para ver qual vai ser o efeito ali. Está um pouquinho, mas na hora que a gente colocar o piso aqui, talvez fique muito, né? Então, acho que para fechar, 2,2. Lembrando, é muito importante fazer todos esses testes, tá? Principalmente no branco, porque a gente vai saber exatamente aonde que vai estourar a nossa luz. Ok. Pelo que eu vejo, eu acho que tem a necessidade de fazer uma luz daqui para lá, sim. Então, vamos criar uma Very Light aqui, do tamanho do nosso ambiente. Mesmo raciocínio da cozinha. Vou trazer ela para cá. Vou rotacionar ela. Lembrando que não pode deixar, tá? Nenhuma parte dela aparecendo. Senão, a gente vai ter uma área um pouco mais escura para cá e mais claro para lá. Então, a gente movimenta ela até ela sumir da cena. Só aumentar um pouquinho o tamanho dela. Para ela cobrir um pouco mais essa área. No caso aqui, a gente vai deixar ela branca. Para equilibrar um pouquinho desse amarelo. E aí, o Multiplier dela, vamos começar com 1. Porque eu não faço ideia da influência que ela vai ter aqui. Então, vamos deixar com 1 para ver como fica. E a gente já equilibra um pouco mais esse amarelo, né? O que acontece? Essas áreas onde tem influência dessa luz, elas ficam brancas, né? Sem modificar a cor. E o que vem de fora, que está próximo aqui, provavelmente mesmo, né? Seria o que ficaria mais amarelo. A gente tem o tom amarelado. A gente pode trabalhar... Tem pessoas que gostam de trabalhar o azul, né? No caso, a gente pode ter um... Só para fazer um teste. Um azul clarinho. E aí, a gente faz... É a maneira de fazer, né? Essa mistura... Né? Do azul. Se não quiser o branco, branco, né? Eu vou deixar no branco mesmo. Porque depois vai ter o lance das cores, dos materiais. Esse tipo de coisa acaba afetando um pouquinho. Então, é legal a gente ter. O azul está interessante também, né? Mas, por hora, eu vou deixar no branco, porque... Vai depender da influência das cores dos materiais, então... Vou deixar ele neutro mesmo. Então, aí está bem resolvida a iluminação, né? Pensando numa... Numa luz, assim... De dia, né? A gente tem a influência do amarelo aqui. A gente tem a luz interna, que seria um rebatimento de alguma coisa. Como o sol está daqui para cá. O que estaria daqui para cá, por exemplo, não seria o... O tão amarelo, né? Depois, provavelmente, se a gente tiver que melhorar um pouquinho... Aumentar um pouquinho alguma intensidade, alguma coisa. Mas é sempre esse esquema. Eu gosto de trabalhar a iluminação no branco. Porque aí eu consigo ver certinho onde está faltando mais luz e onde tem estouro de luz, né? Depois de colocar os materiais, se caso escurecer muito a cena... Aí a gente só vai fazendo os ajustes mínimos aí em cada uma dessas luzes. E nas colorações e equilíbrio entre as luzes, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu não posso, por exemplo, nessa luz aqui, por exemplo, jogar um multiplier de 3, vamos supor. Vamos ver como fica. Pode parecer um pouco bizarro, né? Quando a gente olha, mas... Acontece. Então, totalmente desproporcional, né? A nossa entrada de luz está aqui e ela está completamente estourada aqui. Sem exagerar demais, eu vou colocar 1,8. A nossa luz mais forte tem que ser a que está vindo daqui, que é a do sol. Agora está um exemplo bom aqui, ó. Como a gente está fazendo uma cena diurna, então a gente tem que se preocupar muito com o equilíbrio das luzes que a gente utilizar na cena. Como a gente sabe que o sol está vindo aqui, então essa parte da cena aqui tem que ser a mais clara. O que estiver para cá não pode estar mais claro e estourado do que o lugar que vem o sol. Isso é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção na hora de criar a iluminação da cena. Se eu tiver algum estouro, vamos supor, ela tem que estar desse lado. Não pode estar nunca desse lado. Então, essa luz interna é só para dar um equilíbrio na iluminação. Mas ela tem que ser mais suave do que a luz que vem de fora. Isso é uma maneira de vocês prestarem atenção para ver se a luz está equilibrada. Aqui a gente observa, a gente tem uma luz aqui, claro, porque a gente tem uma influência de rebatimento, esse tipo de coisa, que a gente tem que ter. Eu não posso ter essa face aqui muito escura, porque o meu sol está forte. Não está um clima nublado onde eu posso escurecer mais aqui. Mas aqui a gente percebe o equilíbrio, essa parte que é onde pega mais o sol, bem mais forte e aqui mais suave. Ok, vamos voltar todo mundo aqui e vamos dar um render com um pouquinho mais de qualidade para a gente poder visualizar e fechar para ver se está realmente certinho. Então, o que eu estou fazendo aqui é o que eu faço em todas as aulas, não é só aumentar um pouquinho os valores. Então, vamos aguardar o render para ver como é que fica com a influência dos outros objetos também. Ainda observando que eu não utilizo o sun em imagem interna. Se eu tiver que trazer o sol mesmo para dentro da cena, eu vou trazer ele com o HDR e com o Very Light. Eu gosto dessa luz do sol mais espalhada em imagem interna. Eu não gosto muito daquela luz marcada de sol. Mas, claro que vocês podem fazer testes também com a variação e ir mostrando para mim, para se precisar de algum ajuste, alguma coisa, a gente vai trabalhando em cima para ver o que dá para ser feito. Agora, já vai estar um pouquinho melhor para a gente visualizar. Depois, quando a gente começar a colocar os materiais na próxima aula, a gente vai fazendo algum ajuste, se for necessário, alguma coisa do tipo. Sempre observando todas as arestas dos objetos para ver se não tem nenhuma estourando demais, que não dê para identificar o que é. Então, esses são os cuidados da iluminação. É o equilíbrio das luzes e ver se não tem nada estourando. Dessa maneira, vocês vão saber se a iluminação de vocês está boa ou não. É a melhor maneira de identificar uma boa iluminação. No caso aqui, a gente observa um bom equilíbrio de luzes. A impressão real de sol nessa parte. Nessa daqui. O equilíbrio da luz interna para não sobressair a luz externa. E todas as arestas do desenho, todos os cantinhos, tudo aqui a gente está conseguindo visualizar perfeitinho. Ok. Então, essa é a maneira que eu faço para iluminar esse tipo de cena. Se vocês forem observar, agora que a cena diurna, por exemplo, a gente terminou, que é a terceira, é um raciocínio lógico para se criar a iluminação. A gente tem uma luz externa que pode ser a HDRI, pode ser a Sun, pode ser a Sky, apenas como a gente fez lá com a câmera. A gente tem a influência dessas luzes nas aberturas, onde vai ficar mais forte. Então, por isso, a gente tem as Gray Lights. E a gente tem luzes de rebatimento dentro da cena. Então, sempre vai ser desse jeito. No meu caso, que eu uso HDRI, minha iluminação é sempre a mesma. Eu vou ter uma dome com HDRI. Em cada abertura minha de porta, janela, ou se fosse uma abertura que não tivesse porta, mas se fosse um vão, vai ter uma Very Light. E caso necessário, eu vou ter uma Very Light dentro de rebatimento. Geralmente, quando eu tenho a cena virada para um lado, onde só tem luz vindo de um lado, praticamente 100% das vezes eu vou colocar uma luz virada para cá para compensar um pouquinho a iluminação dessa parte. Isso sempre pensando em iluminação diurna. A única que eu não coloquei foi aquela da Switch. Por quê? Porque era um caso de criar um clima daquele jeito mesmo na imagem. de perder um pouco a intensidade ali. Era mais por clima, né? Pelo tipo de imagem que a gente estava fazendo. Mas, também, a iluminação na frente da cama estava boa. Então, não tinha necessidade de ter ali. Porque o nosso ambiente era pequeno. Agora, pega um ambiente maior assim, falta luz para o lado de cá, né? E a gente, querendo ou não, vai ter um rebatimento de alguma luz que entrou aqui, bateu e voltou, que vai trazer essa iluminação aqui. Como, às vezes, com a simulação ela não chega direito, né? A gente precisa dar um ganho nela. Só que, se eu aumentar a luz lá de fora, aqui começa a estourar. Então, não é um certo problema, né? Então, nada melhor do que criar essa luz de rebatimento para cá. Tá certo? Então, sobre iluminação diurna, é isso. A gente viu aí, em três cenas, como fazer. Vai se repetir para praticamente todas as cenas, tá? É um padrão de iluminação, é um padrão real, né? É o como a luz se comporta na realidade. Então, nada melhor do que utilizar esse padrão para iluminar as cenas de vocês e ter o resultado o mais real possível, né? Vamos treinar isso ao máximo, tá? Trabalhem em outras cenas, trabalhem nessa cena, tentem em diferentes climas, rotacionando o HDRI. Não fica preso só ao que eu estou fazendo na aula. Tenta explorar isso ao máximo, porque é dessa maneira que vocês vão realmente evoluir. Tá jóia? Então, na próxima aula começamos os materiais dessa cena. Depois a gente vai ver a iluminação noturna e o close. Então, bons estudos. Até a próxima aula. Tchau.